No sexto mês de gestação, a dona Mara foi diagnosticada com o Zika vírus. Mas só após o nascimento da Vitória, foi que ela descobriu que a filha é portadora de microcefalia. Para a costureira, que também é mãe de mais três crianças, as características da caçula não assustaram. E sim, deu a ela a possibilidade de conhecer melhor a condição da filha. Eu nem sabia o que era microcefalia, né? Então eu me apeguei nas corraboas que ela tinha. Como ela estava bem formadinha, estava com o olho aberto, estava respirando, aí eu me apeguei a isso. Atualmente, a Vitória está com dois anos e recebe todos os cuidados e amor da mãe e dos irmãos. Apesar das dificuldades, a dona Mara faz de tudo para manter a saúde da pequena. Três vezes por semana, com a ajuda da filha mais velha, a costureira leva Vitória até o CEIR, o Centro Integrado de Reabilitação do Piauí. Aqui, ela passa por sessões de terapia ocupacional, que ajudam a melhorar as limitações provocadas pela doença. A rigidez das pernas, os dedos também, que ela ficava muito parada. Esse dedo entrava a marra, agora ela já consegue, ela já tem vontade de pegar nas coisas, a gente já sente ela querendo pegar. Casos de microcefalia passaram a ter notificação obrigatória no Brasil em novembro de 2015, quando o governo federal decretou estado de emergência em saúde pública devido ao aumento de casos de má formação. Fenômeno posteriormente relacionado à chegada do vírus Zika no país. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, em 2016, foram registrados 211.487 casos prováveis de febre pelo vírus da Zika no país. Em 2017, até julho, foram registrados 15.586 casos prováveis de febre pelo Zika vírus no território nacional. Em maio desse ano, o Ministério da Saúde anunciou o fim da emergência nacional em saúde pública por Zika e microcefalia. Mas para os médicos que convivem com o drama e desafios dessas crianças, os cuidados para evitar a doença devem prevalecer. Graças a Deus, deu uma redução no número de casos. A incidência reduziu comparado à época do surto. Mas ainda esse ano ocorreram casos que são casos mais esporádicos. Mas vale a pena ainda assim a população ficar em alerta e saber que não é uma condição que foi extinta. Então pode acontecer em qualquer classe social, com qualquer pessoa e ninguém está imune de ter um caso na família. A dona Mara sabe que o caminho a percorrer junto com a pequena Vitória será longo. Mas ela não desanima e deixa um recado para outras mães de bebês especiais. Cada passinho dela que ela dá, para mim eu torço mais do que quando eram os outros. Porque devido a eu saber que ela poderia não estar fazendo nada, ela já está conquistando muita coisa, para mim já é uma glória. Tchau! Tchau!